Vamos começar a nossa receitinha. A primeira etapa dela é isso aqui, meus amores. Eu tenho aqui uma frigideira, tá? Minha frigideira aqui é antiaderente, mas aqui se você tiver essa receitinha, você pode fazer em outra frigideira que não é antiaderente, também dá certo. O que eu vou usar aqui? Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de açúcar, viu pessoal? E aí a gente vai aqui deixar ela dissolver aqui, né? E criar uma corzinha pra gente colocar um pouquinho de água aqui. Tá começando já a dissolver, eu nem tô mexendo não, tô deixando ela dissolver assim, só mesmo. Agora eu vou abaixar o fogo pra ela fazer isso e não correr o risco de queimar. Então eu vou deixar aqui, tá? Então, meus amores, aqui já tá, tá vendo? Derreteu sem eu nem ficar mexendo, só ia fazendo assim, ó. Aí ela já tá criando uma corzinha. Aí agora eu tenho aqui 50ml de água, deixar aqui ficar mais coradinho, mas cuidado pra não queimar, viu? Essa cor aqui eu acho que já tá bom, viu pessoal? Aí agora eu vou colocar água. Cuidado, viu pessoal? E agora eu vou com a colher mexendo assim, tá bom? Mexendo, vou pôr mais um pouquinho. E aí a gente vai deixar, vou usar 50ml de água, vou deixar agora ela derreter esse torrãozinho aqui e dar uma engrossadinha, tá? E voltamos. Então, meus amores, aqui já tá caldo, ó, já deu uma esfriada. E o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar abacaxi, viu? Vamos colocar aqui. Então, meus amores, aqui eu vou usar um ovo. O ovo que eu vou usar aqui, ele é grande. Se for um ovo pequeno, pode utilizar até dois, viu? Aí aqui a gente vai dar uma batidinha ali. Já bati aqui, formou aqui um creme branco, tá vendo? O ideal, vocês usarem um fuêzinho, tá? Eu estou trazendo essa receitinha na mão, que fica fácil, se a pessoa não tiver o liquidificador. Mas pode estar fazendo um liquidificador, viu, meus amores? E aí vamos agora, que eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá, né? De baunilha, só pra poder dar um gostinho, pra tirar o cheiro do ovo, né? E aí aqui eu vou estar adicionando 50 ml de óleo. Aí o óleo você pode estar usando qualquer óleo da sua preferência aí, ou também a manteiga. Seria aqui umas duas colheres bem cheias. Vamos adicionar aqui, eu tô usando aqui meia xícara, viu? A xícara da minha medida aqui é de 240 ml. E vamos fazer isso aqui, misturar até ficar um creme branco. Vou adicionar aqui uma pitadinha de sal, viu, pessoal? Agora a gente vai colocar aqui a farinha, tá bom? Vamos misturando. Vamos colocar de pouco a pouco, pra gente ir misturando ela, tá? Se quiser passar na peneirinha, tá bom? Pode passar também, pessoal. Vamos colocando. Já coloquei uma xícara, né? E tem a outra meia aqui, tá? Vamos misturar aqui, mas o que vai dar o ponto aqui é o nosso outro ingrediente aqui, tá bom? Então, já adicionei a xícara aqui e meia de farinha de trigo. Então, olha aí, ó, no fuêzinho, porque o fuê, como a massa fica mais pesada, então... Mas até uma colher também coisa. Então, o que que eu vou tá usando aqui? Creme de leite, viu, pessoal? Creme de leite. Eu vou adicionando aos pouquinhos, tá? A gente ir misturando aqui. E vamos ver se a gente vai gastar a caixinha toda, tá? Então, pessoal, usei a caixinha toda, tá? De creme de leite. Aqui, ó, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento, tá bom? Vamos misturar aqui. Então, misturado no fermento, pessoal, agora aqui eu já vou trazer aqui a nossa frigideira. Já esfriou, né? O legal que tem que deixar esfriar. Não pode colocar a massa aqui nela quente, viu, pessoal? Então, vamos adicionar aqui, ó. Colocando assim, tá bom? A gente ir espalhando aqui. Pronto. Agora a gente vai levar lá pra boca do fogão, viu? Então, meus amores, já estamos aqui na boca do fogão. Vou ligar o fogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver? Eu coloquei, tá vendo ali? Tem a outra. Eu coloquei outra gradezinha por cima. E vou, como se eu fosse desligar assim, ó. Bem baixinho, viu, né? Aí a gente vai fazer isso aqui. Vamos tampar essa maravilha, tá bom? E deixar ela fazer o cozimento dela aí e assar, viu? Então, pessoal, prontinho, assado o nosso bolo. Ficou 40 minutinhos aqui com o fogo bem baixinho. Mas mesmo se ficar 40 minutinhos, economiza bastante gás, viu? Mais do que é no forno. Gente, a maravilha. Cresceu. Vou ficar aqui pra vocês verem assim, ó. Até a tampa começou a transbordar na tampa, viu? Eu tô esperando esfriar pra me virar ali pra vocês verem. Que maravilha. Então, pessoal, deixei esfriar bem pra poder soltar. Então, ele criou aqui essa... O caramelo aí, o melo que ficou aqui, né? Deu essa assadinha legal. Então, eu precisei deixar esfriar, esfriar uma espátula pra poder sair inteiro, viu? A gente vai se deliciar com essa maravilha, viu, pessoal? Vou cortar bem daqui assim, ó. Cortar um pedação mesmo. Gente, fica maravilhoso, né? Economiza o seu gás. Vou pegar aqui uma espátula. Vamos ver como que ficou. Hum, gente, que delícia. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a textura dele. Ficou fofinho, viu, pessoal? Olha que maravilha, tá vendo? Ó, gente. Gente, bom demais. Deixa eu experimentar. Hum... E se tiver gostado aí dessa dica, desse bolo de abacaxi na frigideira, já deixa um like, tá? Se inscreva se não for inscrito, né? Chega no canal. Ativa o sininho, opção todos, tá bom, pessoal? E comente aí, viu? Nos comentários aí. E um beijo no coração de cada um, tá? Tchau. 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 Tchau.